O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perecem os inimigos São como fumaça que desaparecem São cera no fogo que logo derrete O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia